Adorei os vídeos. Não são muito longos, mas a maior parte não têm muito tempo, mas são sucintos e são assertivos. Acho que vão diretamente ao ponto. Acho que a explicação é muito bem dada. Achei isso em todos os vídeos. Adorei as lives. Além do seu conhecimento, ainda conseguiu fazer uma coisa que eu nunca tinha visto. Já tenho feito alguns cursos que nunca tinha visto. E ia perguntando a opinião das pessoas. Adorei essa situação. Adorei para tentar a interação com mais pessoas.